Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. Sim, é hora de notícia, de informação e das últimas da pandemia por farroupilha, pela região, no estado e também pelo nosso Brasil. Hoje com os seguintes destaques. Situação de estabilidade no Hospital Beneficente São Carlos no quesito de internações por Covid-19. Apenas dois pacientes estão internados no Hospital de Farroupilha. Confira em Farroupilha a incidência do novo coronavírus por faixas etárias. Entre 20 a 29 anos e 30 a 39 anos são as que têm a maior concentração da incidência do vírus. Em Caxias do Sul, rede hospitalar que atende leitos e UTI clínicos no SUS, volta a ficar em estado de alerta. Só dois leitos estão disponíveis no SUS para internações, então, de casos para a unidade de terapia intensiva. Também, Rio Grande do Sul tem pouco mais de 300 pacientes internados com Covid em leitos de UTI nos hospitais gaúchos. E no Brasil, o destaque, Estado de São Paulo retira obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com informações coletadas e fornecidas pelo painel Covid-19 do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha, no decorrer desta quarta-feira, estava com um xerox do que foi a terça-feira na Casa de Saúde. Somente duas internações por Covid-19. Os dois são casos confirmados. Tem um paciente que está em leito de UTI e um paciente em leito fora da UTI no hospital aqui de Farroupilha. A ocupação dos leitos de UTI no Hospital São Carlos. Um paciente com Covid em leito de UTI e 11 pacientes não Covid-19 internados em leitos de unidade de terapia intensiva. Logo, o nosso hospital estava operando na quarta-feira com 12 dos 30 leitos de UTI ocupados. Ou seja, abaixo de 50% de ocupação. Nós estamos dos 12 pacientes internados, 11 estão em leitos de UTI pelo SUS e um paciente em leito de UTI particular no hospital aqui de Farroupilha. Eu quero apresentar para vocês agora a incidência da Covid-19 nas principais faixas etárias aqui do nosso município. Hoje nós iremos conferir a incidência então até os 40 anos de idade. 49 anos de idade, melhor dizendo. Então, dos 0 até os 9 anos, o município já contabiliza 547 casos. Dos 10 aos 19 anos, são 1.139 casos da infecção em Farroupilha. Dos 20 aos 29 anos, aqui já dá um pulo bem grande, vamos para 3.184 casos confirmados de Covid em Farroupilha. Agora, dos 30 aos 39 anos, vamos para 3.579 casos. Depois dos 40 aos 49 anos, vamos para 2.864 casos. E a partir dos 49 anos, a gente tem então o decréscimo da incidência da infecção. Vejam que a faixa etária com mais casos em Farroupilha é dos 30 aos 39 anos e depois vem dos 20 aos 29 anos. Nas próximas edições do Boletim da Covid-19, eu informarei também os números das outras faixas etárias. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa que o município tem na faixa de 400 pacientes ativos com o vírus da Covid-19. Já são um pouco mais de 102 mil casos da infecção só em Caxias do Sul desde o início da pandemia. E tivemos mais três óbitos nas últimas horas em Caxias do Sul, elevando para 1.522 o número de óbitos em decorrência de complicações do novo coronavírus. Agora as informações relativas à ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar caxiense. Aqui os números começam a preocupar novamente. Novamente, não é leito de UTI, não é leito de UTI Covid, é leito de UTI clínico que interna tudo menos a Covid-19. Nos hospitais que atendem particulares em Caxias do Sul, a taxa geral de ocupação é de 65% da capacidade. Tem vagas, tem leitos em todos os cinco hospitais, na Unimed, no Pompeia, no Círculo, no Virvi Ramos e ainda também no Hospital Saúde. Porém, o Hospital da Unimed, que é o hospital que tem o maior número de leitos de UTI clínicos, é onde também tem a maior carga, a maior ocupação. Dos 20 leitos, 17 estão ocupados, sobrando apenas 3 leitos disponíveis. Agora as informações da ocupação dos leitos de UTI clínicos nos hospitais que atendem ao SUS. São 3 hospitais que atendem ao SUS em Caxias do Sul, o Pompeia, o Geral e o Virvi Ramos. Aqui a situação é complicada, 94% de ocupação dos leitos de UTI clínicos. São 34 leitos, 32 estão ocupados. Por exemplo, o Hospital Pompeia, ele está com todos os seus 20 leitos ocupados. O Hospital Virvi Ramos está com todos os seus 4 leitos também ocupados. Estão sobrando 2 leitos, só 2 leitos de UTI clínicos no Hospital Geral, que tem 10 leitos e 8 estão ocupados. Sobram 2. Então a situação aqui agora chama atenção também e ela inspira cuidados, porque praticamente há o esgotamento, quase o esgotamento dos leitos de UTI clínicos pelo SUS em Caxias do Sul. Os leitos de UTI clínicos particulares não tem problema, a folga, a margem é bastante boa ainda. Vamos agora para o mapa de internações da Covid-19 em Caxias do Sul. Caiu um pouco o número de pacientes internados em Caxias do Sul com o coronavírus. 15 pacientes estão com a Covid-19 em leitos de UTI e 27 pacientes internados em leitos fora da UTI, porém com o vírus da Covid-19. Logo, são 42 pacientes internados em Caxias do Sul. Vamos até Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, em Carlos Barbosa, no Hospital São Roque. Nenhum paciente com Covid-19 em leito de UTI e apenas um paciente com Covid-19 internado em leito fora da UTI. Lembrando que são 15 leitos fora da UTI para Covid-19 no Hospital São Roque em Carlos Barbosa. Agora eu apresento os números do estado do Rio Grande do Sul das últimas horas. O Rio Grande do Sul teve, nas últimas horas, 5.731 novos casos de infecção por Covid-19. E o estado voltou a ter mais de 50 óbitos pela Covid-19, 54 mortes confirmadas. No Rio Grande do Sul já são 2.197.750 gaúchos que contraíram o novo coronavírus. E aqui no estado também são 38.606 pacientes, 606 pessoas, 38.606 pessoas que perderam a vida vítimas da Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul, ela deu uma pequena elevada, mas não chega a 60% ainda. É de 58.2%, com um total de 1.790 pacientes internados. E desse número todo, 309 são pacientes portadores da Covid-19 que estão internados em leitos de UTI. Para concluirmos as informações do Brasil, claro que os grandes destaques, O Brasil tem um pouco mais de 653 mil vidas perdidas pela Covid-19. E em números arredondados, 29 milhões e 200 mil brasileiros já contraíram o novo coronavírus. Os números da terça-feira. Na terça-feira o Brasil contabilizou 518 mortes. A terça-feira é sempre um dia que a gente tem o maior número de óbitos no Brasil, porque tem muitas que não são atualizadas ao longo da segunda-feira. E também na terça-feira o país teve 74.928 novos casos de infecção pela Covid-19. Olha que número curioso esse, 74.928 novos casos de Covid-19. Pois bem, uma farroupilha inteira pegou o coronavírus ao longo só na terça-feira aqui no Brasil. Por isso que eu disse que é um número bastante curioso. Em números gerais, uma farroupilha inteira pegou a Covid-19. Teve confirmação de Covid-19 ao longo da terça-feira. Claro que isso em todo o território nacional. E uma última notícia. O Estado de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre desde esta quarta-feira, dia 9 de março. A decisão foi anunciada pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória. Então, a partir de agora, em São Paulo não é mais obrigatório o uso de máscaras ao ar livre. O uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados, no transporte público, nas escolas, enfim. Nos locais fechados ainda segue a obrigatoriedade do uso de máscaras. Já tivemos alguns dias a Prefeitura do Rio de Janeiro também retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras. Aliás, lá geral, hein? Nem mais ambiente fechado, enfim, não tem mais a obrigatoriedade para o uso de máscaras. E eu me arrisco a dizer, não levará muito tempo que nós teremos essa decisão também aqui no Rio Grande do Sul. Possivelmente, nos próximos dias, possivelmente, teremos a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Eu acho que é um momento importante que podemos avançar nesse sentido também. Ainda é bom se cuidar. Quem quer usa, quem não quer, não tem problema. Aí a responsabilidade é de cada um. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamat. Ainda é bom se cuidar.